Então vamos lá, eu vou entrar na tabela de usuários pra poder ver quais são os usuários que estão cadastrados bem como o seu nível aqui de acesso e vamos começar entrando com o administrador eu acabei colocando esse hvfadvocacia.gmail.com e admin aonde que eu defino isso? eu vou abrir aqui os fontes que também se não dá pra nós trabalharmos vamos abrir ele aqui eu utilizo o Sublime Text pode utilizar o editor de código que você quiser vem aqui em file open folder pra quem tá com Sublime Text e vai lá na pasta onde você colocou o sistema local que no meu caso ia ser dois pontos champ, htdocs e tá aqui ele escolar beleza, abriu a pasta, pede pra selecionar, pronto aqui nós vamos poder manipular esses arquivos a index, ele cai no login logo aqui no início, ele tem uma condição que fala o seguinte criar automaticamente o usuário admin caso ele não exista então ele vai fazer uma verificação pra saber se existe um usuário com nível admin e vai criar um usuário esse usuário recebe o e-mail ADM aonde está esse e-mail ADM? está aqui no config todas as variáveis globais estão aqui se você olhar aqui você vai ter uma variável chamada e-mail ADM com o e-mail do administrador eu coloquei esse hvfadvocacia porque era um e-mail que eu tinha feito acredito, eu vou até olhar aqui se ele está logando ainda testei lá, ele está acessando ainda eu preciso ter um e-mail que eu consiga acessar porque ele faz alguns disparos aqui de e-mail então depois vão chegar coisas também no e-mail do administrador então eu tenho que acessar pra poder ver se está tudo ok coloquem aqui o e-mail que vocês queiram aí que vocês vão utilizar também tem outras formas de modificar isso aqui deixa eu fazer o seguinte aqui vão ter várias informações que eu coloquei ali vocês podem alterar isso aí depois vou entrar com ele já logou a senha 123 ali aqui vem algumas informações que nós havíamos inserido já no painel nada disso eu vou mexer eu ensino isso durante as aulas então você pode pegar as informações que vocês julgarem necessárias aqui interessantes aqui nós temos o seguinte aqui em cima ele tem o administrador eu posso editar o perfil e trocar por aqui o e-mail então fica a seu critério outra forma também é você vir aqui e excluir o admin é o usuário admin apagar ele na hora que você rodar index de novo ele vai criar outro administrador porque não vai ter nenhum com o e-mail que você colocou lá e a senha sempre vai ser 123 ela só dá pra alterar aqui ok que é o ideal depois que ele acessou a primeira vez assim como os outros usuários ele faz a modificação pro que ele desejar então beleza isso aqui eu não vou modificar nada dentro do cadastro percebam que está rodando já com o PHP 8 não tive nenhum problema no login e também não vou ter nenhum problema em cadastros aqui eu tinha colocado opções pra nós cadastrarmos dados da secretaria, professor, tesoureiro e os funcionários então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é com que ele consiga acessar o painel da secretaria então aqui logo abaixo eu vou colocar os outros painéis aqui como opção pra ele poder entrar vamos abrir então o painel admin e vamos abrir a índex dele beleza aqui ele vai ter um menu na verdade eu nem preciso chamar menu né porque eu posso colocar direto aqui embaixo só pra ele ser redirecionado então vamos deixar a coisa um pouquinho mais simples aqui aqui ele tem o primeiro aqui ele tem turmas e disciplinas eu vou precisar de pegar uma LI dessa e aqui dentro nós vamos então utilizar o próximo painel ou eu poderia colocar painéis também pra ele poder abrir e acessar deixa eu verificar uma coisa aqui primeiro dentro de um outro painel porque aqui eu só tenho itens sobre itens que é os que nós chamamos de drop down esse que abre opções eu quero um que não tenha essa opção eu não tenho nesse painel eu vou pegar em outro painel talvez o da secretaria aqui eu tenha então vou verificar se eu não tiver eu vou dar pausa na aula e verifico um outro tenho acredito que seja esse aqui pronto vou copiar ele vou colar aqui depois dessa LI e aqui eu vou chamar de painel secretaria secretaria ok aqui por enquanto eu não vou colocar nenhuma referência e o ícone nem sei qual eu vou manter ali esses ícones ele está com esse ícone aqui é isso que eu queria então na hora que eu clicar aqui eu vou direto para o painel secretaria eu não quero saber de um drop down aqui eu não preciso nessa condição eu julguei necessário que não teria eu julguei que não teria necessidade ali esses ícones eles são do tipo font-away-some então se você quiser modificar esse ícone ele está aqui a classe dele com o nome do ícone então eu não quero esse ícone eu altero essa instrução aqui poderia colocar qualquer outro ícone aqui dentro basta buscar aqui em icons isso tudo eu mostro durante as aulas e aqui você vai ter uma forma de pesquisar deixa eu ver aqui por exemplo home ele vai ter vários então poderia tratar aqui alguma informação que tivesse essa buscar um ícone e selecionar algum que esteja de acordo com o que eu quero coloca free porque senão nós temos que ter pago font-away-some para ele te dar as opções dos ícones que ele permite que você possa utilizar acho que eu vou utilizar esse aqui para a secretaria que é o phone out quando eu clico nele ele me mostra aqui quais são as opções para poder inserir esse ícone tem que ter um cuidado que alguns são FAS outros são FAR e esse é FAS mesmo FAS FA phone out eu troco aqui FA phone out beleza e é muito provável que ele já altere para mim olha lá prontinho